Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção. Pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa, e ao vos trazer nossa oferta, fazeis de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja que é mãe e deseja, que a consciência do gesto de oferta, se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar. Ao celebrar nossa Páscoa, e ao vos trazer nossa oferta, fazeis de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Eucaristia é sacrifício, aquele mesmo que Cristo ofereceu. O mundo e o homem serão reconduzidos, para a nova aliança com seu Deus. Ao celebrar nossa Páscoa, e ao vos trazer nossa oferta, fazeis de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. O mundo e o homem serão reconduzidos.